Olá, boa tarde. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao evento Capacita MEI, uma parceria, uma co-realização do SEBRAE de São Paulo com a TVTEM, uma importante parceira na orientação dos empreendedores. Estamos muito felizes de iniciar hoje esse evento, que vai durar durante toda a semana, de hoje até sexta-feira, das 17h às 19h, aqui no Facebook e no YouTube do SEBRAE. E para que você possa aprender o que é ser um meio empreendedor individual, para quem ainda não é um microempreendedor individual, para quem já tem uma empresa formalizada e precisa melhorar os resultados. Tudo que você precisa saber para estar aí com a sua empresa em dia e funcionando bem, fique aqui com a gente durante toda a semana, que vocês vão saber de todos os assuntos que possam te interessar. E eu gostaria muito de convidar, para dar as boas-vindas ao evento de hoje, a este primeiro dia, o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE de São Paulo, o senhor Tirso Meirelles. Boa tarde. Olá, Marcele. Como vai? Tudo bem? Quero aqui cumprimentar o nosso diretor Guilherme, que está conosco aqui, que tem nos ajudado muito, junto com o Ivan e com o Wilson, para que nós possamos fortalecer esse momento tão importante da pandemia. Quero aqui agradecer, sem dúvida nenhuma, essa parceria tão importante do mutirão da capacidade, capacita MEI, que é junto com a IPTV Rio Preto. Queria dizer o seguinte, a importância desse processo. Vocês, seguidores que estão junto conosco, nós temos aí as nossas analistas que vão conversar com você, mas, sem dúvida nenhuma, o mutirão de orientação é 100% online. Ele é fantástico. Você participa das 5 horas às 7 horas da noite, para que você possa estruturar seu meio, abrir seu meio e, além disso, para que você possa verificar a vocação própria tua, para que você possa abrir seu meio. Então, o empreendedor pode abrir seu meio. Isso que é importante. Então, a nossa luta hoje, o nosso objetivo maior de todo esse processo é levar a orientação a você, para que nós possamos capacitá-lo. A capacitação é totalmente gratuita ao micro-preendedor individual e ao empreendedorismo. E esse momento impulsiona, vocaciona essas pessoas que estão na região do interior do estado de São Paulo, como também na capital. É a inclusão produtiva que nós temos de trazer essa alternativa durante a pandemia, para que a gente possa, efetivamente, dar as condições de emprego e renda para a nossa sociedade. Beneficiar a formalização, criar esse programa de empreenda que vai dar condições para que vocês possam ter um crédito orientado, para que vocês possam se adaptar, principalmente nesse processo, do novo, nós chamamos de reshape. É um novo olhar, para que nós possamos aproveitar as oportunidades necessárias. Então, um novo momento, novas qualificações, hora de usar outras ferramentas e ganhar a musculatura necessária para melhorar o nosso empreendimento. Então, quero desejar aqui os parabéns para vocês que estão nos seguindo, para que vocês aproveitem. E nós estamos com 1.200 colaboradores que estão trabalhando em home office do SEBRAE. Qualquer dúvida, 0800, 570, 0800. E agradecer à TVTEM com essa parceria com o SEBRAE, que já é a segunda que nós temos feito com a TVTEM. E essa é uma parceria que deu certo. Parabéns a todos, sucesso e tenho certeza que você mudará o seu pensamento e utilizará uma oportunidade melhor para que você possa vocacionar o que você tem dentro de você e empreender. Esse é o importante, é o passo mais importante que nós temos hoje, de nós darmos condições para o empreendedor e para o MEI, para fortalecê-lo nesse momento tão importante da nossa atividade. Muito agradecido a todos. Muito obrigada aí pelas palavras, presidente. Com certeza quem está nos assistindo já entendeu a importância que o SEBRAE e a TVTEM ao fazer esse evento. Está dando aí para essa ajuda importante para o MEI, para quem vai retomar suas atividades, para quem vai iniciar um novo negócio agora no pós-pandemia. Então, fique com a gente até sexta-feira, que o conteúdo está imperdível. E também, para dar as boas-vindas a todos vocês que estão participando conosco, convido o diretor administrativo de finanças do SEBRAE São Paulo, o senhor Guilherme Campos. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Marcele. Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando. Essa transmissão que vai para todo o Estado, mesmo para fora do Estado de São Paulo. Agradecer a presença sempre estimuladora, sempre para a frente do nosso presidente do Conselho, Tilson Meirelles, que sempre nos dá o caminho. E nós vamos trilhando esse caminho. Um abraço para a Beth, um abraço para a Vanessa, a Beth de Sorocaba, a Vanessa de Jundiaí e a Rita, que está aí e vai falar com a gente, a nossa MEI escolhida para estar conversando hoje. Eu fico muito feliz de poder estar participando dessa live, dessa transmissão, que tem uma parceria com a TV Tem, onde na sua área de cobertura abrangem 10 escritórios regionais do SEBRAE, mais de 350 cidades. É mais da metade do Estado de São Paulo. E é muito importante poder aproveitar da TV Tem, sua área de abrangência, toda a sua influência na área de comunicação, e colocar tudo aquilo que o SEBRAE pode fazer para você, empreendedor. Para você, microempreendedor individual, aquele que transformou um sonho em negócio, aquele que está sofrendo, sofrendo muito, como todos nós. Não tem ninguém que não esteja sofrendo nesse momento, nesse momento de quarentena, Covid para cá, Covid para lá, abre, fecha, e todo mundo tendo que se adequar. E se preparando para uma retomada. Se preparando para uma retomada, que será que teremos um mundo diferente daquele mundo pré-quarentena. O SEBRAE está aí para ajudar todos os nossos consultores, todas as pessoas que trabalham no SEBRAE, e têm por missão qualificar, informar e preparar você para a sua atividade, enquanto uma pessoa que empreende, um homem de negócio, uma mulher de negócio. Aqueles que efetivamente põem a mão na massa e transformam sonhos em realidade, garantem o seu sustento, o sustento da sua família, e fazem aquela economia andar para frente. Parabéns para você que é empreendedor. Você que está assistindo a essa vídeo, tenha certeza, você está ganhando. Está ganhando com informação, está ganhando com tudo aquilo que o SEBRAE pode fornecer para você como capacitação para o seu negócio. É um prazer estar com vocês. Marcele, bom trabalho. Muito obrigada, Guilherme. Com certeza, quem está aqui conosco já está à frente, aprendendo um pouco mais, se informando um pouco mais. E antes de a gente começar o primeiro dia de apresentações, queria muito agradecer a essa importante parceira nossa, nesse evento que a TV tem, sempre antenada, preocupada em levar informação para o empreendedor, nos ajudando a passar essas informações para o empreendedor, um serviço importante para que eles tenham, com conhecimento, consigam cuidar bem do seu negócio. Desculpa, a gente teve um problema técnico, não entrou aqui o vídeo. Acho que vocês não conseguiram me escutar. Estava agradecendo aqui ao diretor Guilherme Campos por essa oportunidade desse evento, para que possamos estar dando muitas informações para vocês, empreendedores. E a TV tem, que é uma importante parceira do SEBRAE já há muitos anos, nos ajudando a levar informação de qualidade, conteúdo, serviço para os empreendedores. E ela tem um recadinho aí para vocês, um vídeo sobre o nosso evento. Vamos ver. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde para vocês. Está todo mundo preparado para algumas horinhas de aprendizado, hein? Diz aí. Bem, eu estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês, em nome da TV tem, em nome do SEBRAE. O Capacita MEI, ele foi preparado com muito carinho para ajudar você que é MEI e precisa continuar prestando seus serviços, produzindo e vendendo, apesar dessa pandemia e de todas as suas consequências que a gente já sabe. Esse projeto também foi pensado para quem sonha em empreender, por vocação ou por pura necessidade mesmo. Aqui, você também vai encontrar dicas e sugestões para estruturar o seu projeto. É isso mesmo. O time de especialistas do SEBRAE está conosco a semana toda abordando vários temas. Hoje, eles vão falar sobre os principais motivos para você se tornar um MEI, um microempreendedor individual. Vão apresentar as vantagens, os benefícios, oportunidades para quem se formaliza e bater um papo com quem já se tornou um MEI e tem boas histórias para contar. Então, meus amigos, aproveitem e até amanhã quando falaremos da emissão de notas fiscais. Beijo no Marcão aqui, valeu! Muito bom, muito legal. Muito obrigada, TVTEM, acreditar nesse projeto junto com a gente, dar essa possibilidade de levar muita informação para tantos empreendedores em todo o Estado. Uma parceria realmente muito importante que a gente promete repetir sempre. E agora vamos dar início ao nosso primeiro dia, a primeira série de apresentações, que é a de hoje. Eu vou convidar a nossa colega Vanessa Alcântara, a Vanessa é analista do escritório de Jundiaí, e a Vanessa vai trazer um tema bem importante para a gente, a palestra Venda Mais MEI, as oportunidades com a formalização. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí na live da tarde de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre Venda Mais MEI, as oportunidades da formalização. Então, antes de mais nada, me apresentar aí rapidamente, né? Para que vocês possam me conhecer, eu sou analista de negócios aí do SEBRAE, desde 2011, atuo aí no atendimento Balcão, do escritório regional de Jundiaí. Então, eu posso dizer para vocês aí que, desde que eu estou no SEBRAE, nós temos aí a figura do microempreendedor individual, em que eu diariamente aí lido aí com questões do dia a dia de vocês. Então, no dia de hoje, eu vou trazer para vocês, falar um pouquinho quais serão os conteúdos. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho das vantagens e benefícios da formalização, falar um pouquinho sobre a contabilidade do MEI, né? Vamos falar um pouco também sobre o acesso ao crédito, sobre canais de divulgação e canais de venda, e claro, né? O passo a passo para que vocês possam fazer aí a abertura do MEI. Então, como ponto de partida, o microempreendedor individual, ele vai poder abrir a sua empresa através do portal do empreendedor.gov.br. Então, nós temos aí esse site, que é o site oficial, né? Em que vocês conseguirão fazer aí a inscrição aí gratuita, né? E todas as alterações que vocês precisam fazer depois, seja uma alteração de atividade, uma alteração de endereço, então vocês vão conseguir fazer de forma também online no portal do empreendedor. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as vantagens, né? De vocês se formalizarem como MEI. Então, primeiro, você se formalizou, você possui um CNPJ para você poder aí atuar de forma legal, né? E a partir do momento que você tem um CNPJ, vocês vão poder aí emitir a nota fiscal, tanto para empresas, como também para o governo, e assim participar de licitações. Então, o MEI, ao se formalizar, né? Obrigatoriamente, ele vai ter que emitir essa nota fiscal para a empresa e para o governo, no caso, mas não tem a obrigatoriedade de emitir nota fiscal para o cliente pessoa física. somente se esse cliente solicitar. Além disso, pela abertura do MEI, vocês aí vão ter uma redução na carga tributária. Então, o que vocês vão pagar ao se formalizar, né? Então, vocês vão contribuir a ISS para ter aí os benefícios previdenciários no valor de R$52,25. Quem for comércio ou indústria vai também contribuir com o ICMS no valor de R$1. Quem for o prestador de serviços vai pagar por o valor de R$5. Então, o que é importante, pessoal? Ter em mente que você se formalizou no portal do empreendedor, todas as suas obrigações vocês vão cumprir através do site. E aí vocês vão conseguir também imprimir o boleto. para vocês pagarem aí o DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Não percam amanhã. Amanhã a gente vai estar aí com o nosso colega falando um pouquinho sobre também questões previdenciárias e nota fiscal. E aí também, a partir do momento que você se formaliza, você vai ter aí segurança para desenvolver o seu negócio. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá? Então, olha só, pessoal. Você se formalizou dentro do portal do empreendedor e aí um dos benefícios também é que dispensa o contador, né? Dispensa a contabilidade formal. Então, vocês vão adotar somente o relatório mensal de vendas e serviços. Então, é um relatório mensal que é uma obrigação legal do MEI em que vocês vão imprimir o formulário no site e preencher. Vai ser simplificado porque vocês vão informar quanto que vocês venderam todo mês. Além disso, auxilia o planejamento e a organização. Então, falo que vai permitir que vocês tenham aí uma estrutura organizada, ou seja, que vocês saibam um pouquinho mais das finanças do seu negócio e tem também uma documentação simplificada. Vocês fazem anualmente a entrega aí da declaração anual do MEI. Junto com isso, também é importante falar que a partir do momento que vocês se formalizam, né? Vocês comprovam renda. E com a comprovação dessa renda, vocês têm aí possibilidade tanto de financiamento quanto de acesso a crédito, a serviços bancários. Então, aqui nós temos o Banco do Povo, né? O Banco do Povo, a gente traz aqui duas linhas de crédito para o MEI com condições diferenciadas para os clientes SEBRAE, participantes dos nossos programas SuperMEI Empreenda Rápido. Então, nós temos primeiro a linha Juro Zero, SEBRAE. Então, os clientes que se capacitarem pelo SEBRAE São Paulo no programa SuperMEI Empreenda Rápido vão poder solicitar essa linha de crédito que como ponto de partida, o juro é zero. E é uma linha de crédito de até aí 15 mil reais. Além disso, nós temos também a linha de crédito Empreenda Rápido. Então, aqui como ponto de partida, nós temos aqui um programa que oferece capacitação empreendedora, qualificação técnica, financiamento e microcrédito para o empreendedor melhorar a sua competitividade e para a inclusão produtiva de pessoas desempregadas. Então, aqui nós temos uma linha de crédito de 200 reais a 21 mil reais, com uma taxa de juros de 0,35 a 0,55 ao mês. O que é interessante, né? Para vocês buscarem essas linhas de créditos, vocês precisam participar de um programa do SEBRAE. Então, eu trago para vocês aí na tela, né? Nós temos o site do portal do programa Empreenda Rápido, que é o www.desenvolvimentoeconômico.sp.gov.br barra Empreenda Rápido. Então, através desse portal, vocês vão poder acessar, se inscrever nos cursos EAD disponíveis e aí receber o certificado de conclusão para poder solicitar essa linha de crédito. Ou também vocês podem procurar o SEBRAE mais próximo de vocês e participar de alguma turma regional do nosso Empreenda Rápido. Então, não deixe de nos procurar. E aí, né, pessoal? Além de vocês terem também essa possibilidade do acesso ao crédito, a partir do momento que você se formaliza, você pode divulgar o seu negócio com tranquilidade. Então, eu falo para vocês que no atendimento, no dia a dia, eu vejo muitos clientes com a preocupação de divulgar um negócio informal, né? Então, a partir da formalização, vocês vão ter segurança para desenvolver o negócio de vocês, né? E divulgar aí de forma tranquila, seja nos canais online ou nos canais offline. Então, eu falo para vocês que nesse momento aí de pandemia, né, nós vimos aí o crescimento da importância dos canais digitais para a sustentabilidade dos negócios. Então, eu falo para vocês, divulguem, né? A divulgação é a alma do negócio, é a comunicação com o seu cliente, com o seu mercado, para ele saber o quê? Para ele saber que vocês existem, onde vocês estão, o que vocês estão oferecendo. Então, hoje nós temos aí diversos canais, como as redes sociais. Então, nós temos aí Facebook, o Instagram, que vocês podem usar aí para divulgar o negócio de vocês. Muitas pessoas acessam esses canais. Além disso, nós temos também o WhatsApp Business. Então, eu falo que o WhatsApp Business já permite, né, é uma parte, né, também é um aplicativo do WhatsApp que permite com que você tenha a apresentação aí do seu negócio, né, que a pessoa possa encontrar o seu endereço, sua localização, o horário de funcionamento, que você possa se apresentar de forma profissional. Então, usem essa ferramenta. Através do e-mail marketing, vocês podem se divulgar, através de SMS, e aplicativos de entrega, né? Os aplicativos que vocês participarem com o seu negócio e vai fazer com que vocês também sejam um canal aí de divulgação. E a gente não pode esquecer, claro, que nem todo mundo, nesse momento de pandemia, está em casa. Então, não deixem de usar aí os canais offline. Então, usem a fachada, né, usem faixas, banners, e aí eu falo para vocês nesse sentido, procurem informações, né, sobre as regras do seu município, junto à prefeitura, mas não deixem de usar. Dá para vocês fazerem bastante divulgação, né, e alcançar aí o seu cliente. E como também através de cartazes e de panfletos. Deixem aí de usar as ferramentas de divulgação do seu negócio. E junto com isso, também é importante falar que a partir aí da formalização do negócio, vocês também podem ampliar seus canais de venda, né? Então, vender online é uma das possibilidades aí que muitos empreendedores viram como uma alternativa, né? Tiveram que fechar as portas e conseguiram aí continuar vendendo. Então, vocês podem, através de uma loja virtual, uma loja online, né, o seu e-commerce fazer as suas vendas, como também aproveitar aí o marketing place. Então, o marketing place, o que é isso? Isso é um shopping virtual, né? É um canal que auxilia que vocês apresentem seus produtos de forma mais fácil, né? Para o seu público te encontrar. Então, exatamente a sacada aqui é vocês colocarem seus produtos dentro de sites conhecidos pelo público para vocês consolidarem aí a sua presença digital. E aí eu trouxe para vocês vários marketplaces aí na tela, vocês podem aí acompanhar. Então, nós temos o pertinho de casa, o ajude o empreendedor, o salve os pequenos, compre dos pequenos. Então, são diversas alternativas que vocês podem estar buscando para verificar como vender mais, né? Como colocar seus produtos e serviços à disposição aí do mercado de vocês. E eu trouxe também o Compre do Bairro. O Compre do Bairro é mais um site em parceria com o Sebrae em que vocês conseguem encontrar ali várias informações de gestão para o seu negócio. Então, olha tudo que eu já fui trazendo para vocês, né? Então, a abertura é gratuita através do site do Portal do Empreendedor. Vocês não precisam de contador para vocês fazerem o pagamento aí da tributação. Vocês imprimem dentro do Portal do Empreendedor de forma simples. Com a formalização, vocês também têm a possibilidade do acesso ao crédito e vocês podem ter tranquilidade, como eu falei, para divulgar o negócio de vocês, se colocarem no mercado e serem aí mais competitivas. E aí trouxe os canais de venda, né? Que são muito importantes. O WhatsApp Business também, ele tem uma funcionalidade que vocês conseguem aí divulgar um catálogo de produtos e serviços de vocês, né? Então, é um catálogo para vocês apresentarem os produtos para caso que tenha aí o interesse já do cliente, você já consegue aí fazer a venda. E também falo um pouquinho, eu falo que o Televendas, né? Também é um canal voltado para você vender. A gente fala que é para um cliente que busca, às vezes, um contato mais próximo, é para aquele cliente um pouco mais tradicional. mas é importante pensar que existem esses clientes, né? E que eu preciso me preparar aí para atendê-los, tirar todas as dúvidas, saber aí indicar quando eu estou no telefone, vantagens e alternativas, né? Para esses clientes, para tudo que ele tiver aí de dúvida. Então, eu falo sempre que é importante fazer aí um atendimento personalizado. E aí, aproveitem, na sexta-feira, a gente vai ter a nossa quinta live, que vai trazer um pouquinho sobre exatamente sobre as vendas em canais digitais para o meio. Então, pessoal, falamos aí desses benefícios e aí, o que é importante? Trazer para vocês como se formalizar, né? Então, eu vou trazer para vocês agora o passo a passo para a abertura do meio. Então, quando vocês acessarem o portal do empreendedor.gov.br, aqui uma observação importante é falar para vocês que existem vários sites fraudulentos, então, somente o site do portal do empreendedor.gov.br é o site oficial para a abertura do meio. Então, logo que vocês abrirem, vocês vão encontrar como está na tela o portal e vocês vão clicar na opção formalize-se. Clicando na opção formalize-se, a primeira coisa que vocês precisam saber é quais atividades que podem ser MEI. Será que a minha atividade pode ser MEI? Então, no MEI vocês vão poder ter atividades de comércio, de indústria e serviços em geral. Quando vocês clicam no formalize-se, vocês vão encontrar aqui o ícone o que você precisa saber antes de se tornar um MEI. Então, eu falo para vocês clicarem porque aí vocês vão ter aqui a oportunidade de clicar para verificar o que o MEI pode fazer. Clicando nessa opção vai aparecer a lista de A a V de todas as atividades para que vocês possam aí saber se a atividade de vocês está inserida no perfil aí para ser empreendedor individual. Quando vocês forem abrir o MEI, o que vocês vão precisar ter de informações? Então, primeiro, o número de receitas e o MEI é importante falar que vocês podem aí ter até 15 atividades. Então, vocês vão poder ter uma atividade principal e aí algumas atividades secundárias. Então, depois que você viu quais são as atividades, você verificou que a sua atividade é permitida para ser MEI, você vai voltar para a página. Então, lá tem a página inicial, clica no formalize-se em amarelo e depois na página vocês estão vendo aí com a flechinha a opção formalize-se novamente. Quando vocês clicarem nessa opção, primeiro, se vocês não tiverem cadastro, vocês vão clicar no crie-suaconta gov.br para fazer o seu cadastro. Caso vocês já tenham cadastro, vocês vão informar o seu CPF e vai clicar aí na opção avançar. quando você acessar na próxima página, vocês vão justamente informar qual que é a sua senha para vocês poderem entrar. Mas acontece muitas vezes, quando nós estamos lá no atendimento balcão, o cliente não lembra da senha, não sabe, então é só clicar na opção esqueci minha senha. Então, quando vocês clicarem na opção esqueci minha senha, vocês vão encontrar quatro opções para continuar. A primeira opção é a validação facial no aplicativo meu gov.br. A segunda opção é através do Banco do Brasil. A terceira opção vai ser através dos dados previdenciários e a última opção vai ser pelo internet banking. Aqui nós indicamos vocês clicarem na opção dados previdenciários para vocês poderem aí continuar a abertura do meio. Então, quando vocês clicarem nos dados previdenciários vocês vão precisar informar flegar ali a opção não sou um robô e clicar em ir para o INSS. Quando vocês clicarem para ir para o INSS vão abrir cinco perguntinhas e são perguntas que eu falo para vocês do contexto de vocês e são perguntas amplas não são difíceis. Então, quando que foi sua última contratação vai perguntar o ano por exemplo da última contratação se você já recebeu algum tipo de benefício então são perguntas que você consegue responder quando a gente faz o atendimento balcão e faz a abertura lá a gente não tem dificuldade nesse sentido e aí depois que vocês terminarem de responder essas cinco perguntas vai abrir a página para que vocês possam recuperar a conta e informar a nova senha então vocês vão acessar aí essa página informar uma nova senha repetir essa nova senha para poder continuar o que que eu sempre falo na hora da abertura da empresa quando a gente se depara pela primeira vez com algo novo parece complicado parece muito informação mas se a gente vai fazendo passo a passo devagarinho vocês vão ver que vocês conseguem tá bom e claro se vocês tiverem dificuldades quando estiverem fazendo sozinhos em casa procurem né como o Tirso nosso presidente falou nós estamos aí em home office à disposição trazendo todo esse conteúdo também para vocês então vocês vão clicar e vão gerar aí uma nova senha gerando essa nova senha né vocês vão fazer o que vão voltar para todo o passo a passo para informar essa senha então clica no formalize se na primeira vez entrou na segunda página novamente no formalize-se e aí vocês vão informar o CPF e avançar para poder informar a senha que vocês criaram quando vocês informam essa senha e clicam na opção entrar vai aparecer para vocês aquelas imagens de verificação sabe que você precisa indicar quais são as imagens que está pedindo então aqui está selecione todas as imagens que tem o ônibus então vocês vão clicar e aí vocês vão conseguir continuar aí o acesso para finalizar a abertura do meio então em seguida vocês vão cair nessa página essa é uma página que pede a confirmação de contato então vocês vão informar aí o e-mail e clicar na opção enviar código quando vocês clicarem na opção enviar código o que vocês vão precisar fazer acessar o e-mail de vocês vocês vão receber esse código no e-mail para que vocês possam informar esse código e clicar no validar código aí sim quando vocês fizerem isso vocês vão cair numa página que é a página da autorização de uso de dados cadastrais então aqui vocês autorizam que esse serviço online usem informações pessoais do seu cadastro como o seu RG seu nome sua foto o endereço de e-mail então os dados da empresa aí que você já tem então na hora que você der essa opção autorizar você vai para a próxima página pode acontecer muitos de vocês não estarem com o cadastro de vocês atualizado então nesse caso apareceu aqui seu número de celular não está validado por favor realiza a validação do seu celular no gov.br então a gente eu sempre digo assim que o site ele vai te mostrando e vai então no caso de você não conseguir aí continuar você vai precisar exatamente isso alterar né fazer aí confirmar os seus dados e aí na hora que você confirmar os seus dados você novamente vai voltar na página para autorizar o uso dos seus dados cadastrais quando você voltar para essa página e der sua autorização na próxima página vai entrar aqui né primeiro essa figura que está abaixo que tem várias opções para você clicar vocês vão clicar na opção abra sua empresa MEI então clicando na opção abra sua empresa MEI em seguida vai aparecer para você clicar no inscreva-se é bem o passo a passo que eu estou passando aqui para vocês quando você colocar clicar no inscreva-se aí sim a primeira informação para a abertura do MEI no caso de quem entrega o imposto de renda pessoa física vai ser solicitado o número do recibo né do imposto de renda pessoa física e aí vocês vão informar e continuar mas caso você não entregue o imposto de renda vai ser solicitado nessa página o seu título de eleitor então na hora que você colocar aí o título de eleitor você vai conseguir continuar agora sim né depois de todo esse passo a passo que vocês vão conseguir acessar a primeira página para vocês começarem a fazer a abertura do MEI então na hora que vocês na parte superior primeiro aqui da tela vai aparecer aí os dados não digitáveis né que foi aquela situação que vocês autorizaram aí o uso dos seus dados pessoais então no cadastro eles já tem todas essas informações então vai aparecer aqui o seu CPF data de nascimento o seu nome a sua nacionalidade o sexo e o nome da sua mãe depois disso você entra finalmente vamos dizer aí na página para você começar a incluir aí alguns dados então primeiro você vai informar o seu RG vai informar o órgão emissor vai dizer aí qual é o seu estado vai informar um telefone aí para contato vai informar tanto o e-mail quanto o nome fantasia é optativo então eu falo que tudo que tem o asterístico vocês são obrigatórios a preencher o e-mail o novo fantasia não tem e aí informar também o capital social ok aí quando a gente fala um pouquinho às vezes de nome fantasia o que é esse nome fantasia né então a escolha do nome fantasia é um passo importante para quem está abrindo aí o seu negócio né é uma decisão que deve ser tomada com base em aspectos que despertam no público alvo a curiosidade de conhecer a empresa e adquirir o produto ou serviço oferecido por ela então vocês vão colocar aí o nome fantasia alinhado ao posicionamento de mercado e a identidade visual né que isso vai contribuir aí também para a sobrevivência do seu negócio então normalmente coloca né o nome às vezes você se remete ao segmento né da sua atuação qual é o tipo do seu negócio para que vocês possam aí pensar na forma que vocês querem que o cliente lembrem de vocês então esse é o nome fantasia além disso vocês têm que informar como eu mostrei para vocês o capital social então quem está enquadrado como MEI deve definir aí um valor mínimo de capital social que seja suficiente para vocês começarem a pagar as despesas até a geração aí de uma receita própria para vocês cobrirem aí os custos iniciais ok tendo preenchido esses dados iniciais vocês vão aí para a parte das atividades então primeiro vocês vão incluir a atividade principal tá então vocês estão vendo ali a flechinha vocês vão ter a opção para incluir a atividade principal e ela depois vai aparecer o seu código o KINAI que é o código nacional da atividade econômica todas as empresas têm esse código com a sua descrição então quando vocês incluem a atividade principal já vai aparecer né na próxima tela o KINAI né e a descrição do seu da sua atividade depois disso você tem a possibilidade também de incluir como eu comentei uma atividade aí secundária ou mais porque vocês podem ter no máximo aí de 15 atividades então dentro ali da do primeiro da primeira forma vocês vão ter do lado de esquerdo né a flechinha vocês vão poder escolher né qual que é a atividade secundária e aí vocês vão clicar na opção inserir quando vocês clicarem nessa opção inserir em seguida já vai aparecer para vocês a atividade inserida do lado direito aí da tela de vocês e também com esse código CNAE e o descritivo aí da atividade de vocês ok depois de vocês incluírem as atividades principal e as secundárias vocês vão para a parte de informar né qual vai ser a sua forma de atuação então vocês tem aí várias possibilidades então tem como vocês atuarem através de um estabelecimento fixo que é o momento em que vocês tem que solicitar aí para a prefeitura um alvará né através da internet vocês podem estar atuando né em local fixo fora da loja através dos correios vão pensar aí de repente no e-commerce também o porta-a-porta televendas então vocês vão indicar a forma de atuação e aqui é muito importante verificar junto com a prefeitura né regularizações que vocês precisam cumprir para atuar dentro do município e aí vocês também vão incluir o endereço comercial para incluir o endereço comercial quando vocês informam o CEP o próprio site já preenche o seu endereço e aí vocês precisam incluir o número né do local e também no caso de vocês terem aí um complemento vocês vão clicar que está aparecendo na tela para vocês no complemento no quadradinho ali azul com três pontinhos porque vai abrir uma próxima tela que eu já vou mostrar para vocês e vocês também tem a possibilidade aí de mostrar colocar se vocês quiserem um ponto de referência esse é o optativo então olha só se vocês forem incluir algum tipo de complemento vocês clicam se vocês forem escrever diretamente aqui na tela vocês não conseguem incluir esse complemento tá pessoal então vocês precisam clicar mesmo nessa nesses três pontinhos que vai abrir para vocês para vocês indicarem qual é o tipo de complemento né então por exemplo se for uma casa um bloco um apartamento fundos então tem todas as opções e aí vocês vão também colocar a numeração correspondente e clicar na opção ok e aí vocês conseguem incluir e o endereço comercial depois disso vem para vocês incluírem aí o seu endereço residencial então se o endereço residencial for o mesmo que o comercial já tem a possibilidade de vocês plegarem clicarem ali na opção endereço residencial igual ao endereço comercial agora caso não seja igual vocês vão fazer aí também a mesma coisa que fizeram para incluir endereço comercial quem informar o CEP e aí já vai trazer o endereço né indicar qual é o número e caso tenha algum complemento clicar nos três pontinhos no azul para que vocês possam dizer qual que é o complemento finalizando né a inclusão do endereço comercial e do endereço residencial vocês vão precisar o que fazer a seleção aí vocês vão selecionar clicar em três declarações então na primeira é uma declaração de desimpedimento em que você declara ser capaz então ser maior aí de 18 anos não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro aí de empresário então você clica nessa opção a segunda declaração é a declaração de opção pelo simples nacional né e o termo de responsabilidade ciência e responsabilidade com efeito de alvará de licença e funcionamento provisório então aqui pessoal está dizendo aqui declaro que opto pelo simples nacional e pelo CIMEI e não incorro em qualquer situação impeditiva a essas opções e aqui tem o termo de ciência e responsabilidade com efeito de alvará de licença e funcionamento provisório então você declara que conhece e atende os requisitos legais exigidos pelo Estado e Prefeitura do Município para a emissão do alvará de licença e funcionamento compreendidos aí os aspectos tanto sanitários ambientais tributários de segurança pública uso e ocupação do solo atividades domiciliares e restrição ao uso de espaço público então aqui pessoal é importante dizer para vocês que no caso das atividades consideradas de baixo risco o MEI deverá obter um alvará de funcionamento definitivo porém assim que ele fizer a sua abertura ele pode já iniciar as suas atividades e solicitar esse alvará definitivo nos próximos 180 dias já nos casos considerados nas atividades de alto risco o MEI não vai poder iniciar suas atividades devendo primeiro obter o seu alvará e suas licenças exigidas e aí pessoal cada órgão responsável dentro do município pelas licenças vão ter aí vão instituir a classificação do risco e a última declaração é a declaração do enquadramento que você declara estar ciente que você se enquadra dentro da condição de microempresa e aí fazendo clicando nessas três opções você vai dar o continuar e com o continuar vai abrir uma tela para a conferência dos dados então vocês vão conferir tudo o que vocês digitaram isso é muito importante a gente digita às vezes alguma informação errada então confiram o RG o órgão emissor os seus contatos o e-mail o nome fantasia que você escolheu que você pode colocar depois aquilo que não tem um asterístico o capital social o endereço comercial e aí finalizar verificando também o endereço residencial e se as ocupações que vocês selecionaram são todas as ocupações estão corretas logo depois tem a opção caso vocês verifiquem que alguma coisa foi errada vocês podem corrigir então você clica na opção corrigir corrija aí a informação que foi digitada de forma equivocada e aí volta para finalizar novamente vai aparecer né tudo isso é a mesma página vai aparecer aí todos os dados que você não digitou e se tudo estiver ok vocês vão clicar aí na opção confirmar e quando vocês clicam na opção confirmar aí sim vocês estão abrindo o seu MEI vocês finalizam aí todo o passo a passo para que vocês tenham o CNPJ de vocês aqui eu fiz né esse passo a passo alguns dias atrás né então eu não finalizei para não então não vai aparecer agora qual que seria o próximo a próxima tela do certificado do MEI mas em seguida quando você finaliza já abre o seu certificado do MEI que você pode imprimir e esse certificado do MEI né vocês também conseguem acessar pela página inicial do portal do empreendedor então dentro do portal do empreendedor .gov.br vocês vão clicar aí na opção serviços e na opção serviços vocês vão conseguir aí clicar no emita seu comprovante do MEI e depois na página ao lado vai aparecer clicar em comprovante do MEI e aí vocês vão informar o seu CPF a sua que sempre pede e aí vocês vão conseguir finalmente ter aí o seu certificado da condição de micro empreendedor individual que na página aparece a opção de vocês fazerem aí o download e aí aparecer para vocês o certificado tá então eu trouxe o passo a passo para que vocês possam conhecer através do portal do empreendedor não é um bicho de sete cabeças eu sempre digo como eu falei né às vezes a gente não consegue finalizar até mesmo porque a gente não olha direito então se a gente ir acompanhando devagarinho o passo a passo clica lá nos três pontinhos tem que colocar o CEP então se vocês fizerem com calma vocês vão conseguir finalizar e caso claro vocês tenham dificuldade estamos aí o SEBRAE à disposição em home office vocês podem entrar em contato aí com os analistas com quem já costuma aí atendê-los para que possa te acompanhar nesse passo a passo para vocês conseguirem aí finalizar essa abertura ok então eu falo para vocês que a partir do momento que vocês formalizam o negócio vocês têm aí diversos benefícios para aproveitar desse CNPJ e aí vocês têm a oportunidade de crescer e como eu falei usar e abusar de todos os canais de divulgação desse negócio e aproveitar nesse momento eu falo que esse momento de pandemia eles trouxeram muitas oportunidades e foi a digitalização então usem também os canais digitais para que vocês possam vender muito mais porque vocês podem emitir nota fiscal vocês agora estão aí formalizados regularizados e têm aí a possibilidade de atuar diante de todo o mercado então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje quero agradecer e abrir para a Marcele caso tenha alguma dúvida alguma pergunta que vocês queiram fazer nossa Vanessa parabéns super obrigada pela essa aula que você nos deu sobre a formalização muito obrigada mesmo não sei se todo mundo já consegue me ouvir porque tem um monte de pergunta tá Vanessa eu vou dar uma filtrada aqui mas tem muita gente fazendo um monte de perguntas mas antes de eu fazer a pergunta teve um momento teve um probleminha técnico o seu som falhou aí a gente não quis pedir para você voltar deixou você seguir mas eu queria que você voltasse lá no slide não precisa voltar no slide mas só na informação sobre as atividades permitidas porque nesse momento quando eu estava falando de olhar as atividades permitidas o seu áudio falhou se eu puder repetir isso para a gente por favor claro então assim na hora que vocês forem se formalizar como MEI o portal do empreendedor vocês vão encontrar mais de 500 atividades então nós temos atividades de comércio de indústria e de serviços só que é importante Vanessa desculpa eu só vou te pedir para você tirar a tela você continua compartilhando senão não entra a nossa imagem claro vamos lá é isso aí gente é ao vivo aí a gente vai consertando aí no meio do caminho muito bom então você pode seguir por favor obrigada claro vamos lá então são atividades de comércio indústria e serviços e aí dentro do portal do empreendedor vocês conseguem acessar quando vocês clicam no formalize-se vocês tem um ícone tudo o que você precisa saber para ser um MEI e aí dentro dessa página vocês vão encontrar a lista de atividades né vocês vão poder clicar e ver se a sua atividade ela está inserida como perfil MEI para vocês poderem aí se formalizar muito bem então agora eu vou fazer algumas perguntas bastante gente perguntou eu acho que você falou bem no final se posso abrir o MEI no endereço de casa acho que vale você voltar a falar sobre isso porque muitas pessoas fizeram essa pergunta legal então vamos lá pessoal para você abrir qualquer tipo de empresa você vai precisar regularizar isso na prefeitura e isso é municipal então você pode existe a possibilidade de você abrir dentro da sua residência mas é importante antes verificar na prefeitura local aí a possibilidade no seu município e a Nayara Moraes perguntou e a pergunta de alguns também como alterar o capital social depois do MEI aberto abrir com o nome quer alterar como que faz legal então sabe agora no finalzinho que eu mostrei para vocês pessoal que vocês conseguem também emitir o certificado do MEI na opção serviços naquela opção serviços vocês também vão ter a opção para alterar os dados cadastrais então vocês vão conseguir acessar o alterar os dados cadastrais e aí alterar não só o capital social mas qualquer informação que venha mudar né então caso vocês mudem de endereço da empresa mude algum contato então vocês vão poder fazer essas alterações de forma gratuita e online no portal do empreendedor outra pergunta também com relação é a nota fiscal como faz para emitir a nota fiscal e eu sei que tem muita dúvida né se o valor da compra muda o valor a taxa que paga como é que funciona a questão da nota fiscal então vamos lá relacionado primeiro a nota fiscal nota fiscal de serviços é com a prefeitura porque você contribui com o ISS que é o imposto municipal nota fiscal para comércio e indústrias vocês vão precisar acessar a secretaria da fazenda estadual para poder emitir essa nota aí fica a dica amanhã a gente vai ter um colega falando tudo sobre nota fiscal para trazer aí maiores detalhes e aí a importância que a Marcele estava comentando é que quando você emite essa nota fiscal nessa nota fiscal vocês não terão uma tributação em cima dessa nota porque vocês vão pagar aquele valor fixo mensal que eu falei inicialmente que é o valor do seu INSS de R$52,25 comércio e indústria R$1,00 de ICMS e o prestador de serviços R$5,00 de ISS é isso Vanessa super obrigada vou agradecer muito a sua presença aqui a sua explanação muita gente perguntando onde que eu busco informações até sexta-feira aqui nessa live cada dia um especialista para tirar essas dúvidas vocês vão reparar que aí no chat enquanto a gente está conversando tem gente não foram respondidos aqui pela palestrante no chat a gente responde também e para todo mundo que também está nos vendo 0800-570-0800 você consegue também tirar todas essas dúvidas e também agendar uma consultoria com o nosso time que está espalhado em todo o estado de plantão para atender você Vanessa muito obrigada vou me despedindo agora de você para convidar mais duas duas convidadas aqui que vai fazer um bate-papo com a gente aqui na sequência que é a Bete Proença nossa analista lá do escritório de Sorocaba e a Rita de Cássia chegou aquele momento que todo mundo também está esperando que é a live de inspiração quando a gente bate um papo para saber como é que foi a vida de uma empreendedora em uma MEI que já está atuando que já está vendendo e aí eu estou vendo que tem bastante gente fazendo muitas perguntas eu vou aproveitar usar a Bete aqui na nossa conversa viu Bete para também tirar algumas dúvidas que porventura a gente não falar no bate-papo vou pedir para a Rita e para a Bete abrir o áudio que vocês estão com o áudio fechado ok me ouve eu estou te ouvindo bem o pessoal vai dizendo aí para a gente quem está assistindo se está tudo ok se vocês estão conseguindo ver a Bete se vocês estão conseguindo ver a Rita a Rita ainda está com o áudio fechado aqui para mim tudo bem Rita? Microfoninho o microfone está fechado no mute estão me ouvindo? agora sim estou te ouvindo vou repetir o zero a Regina Célia está pedindo para eu repetir o 0800 0800 570 0800 estou pedindo para o pessoal do chat escrever aqui o nosso telefone para que cada um possa continuar tirando suas dúvidas 0800 570 0800 deixa eu ver agora se está todo mundo vendo a gente tudo bem Rita? tudo bem estão me ouvindo? seja muito bem-vinda eu estou te ouvindo bem Rita de Cássia ela tem um salão de beleza no bairro Retiro São João em Sorocaba não é isso Rita? isso isso mesmo e ela é atendida lá para o nosso escritório de Sorocaba e também pela Bete que é uma analista uma das especialistas do nosso escritório que já conhece a história da Rita vai poder falar um pouquinho com ela com a gente sobre o tema eu queria que você falasse um pouquinho Rita como é que foi esse primeiro passo aí na sua formalização quando que você decidiu ser você já era profissional de salão de beleza antes já tinha esse espaço quando que foi o momento e por que que você decidiu formalizar a sua empresa como MEI? então eu tenho uma cliente que ela trabalha no Sebrae e ela me falou ela disse Rita por que você não formaliza né e não se torna um MEI aí eu disse bom eu fui pesquisar um pouquinho e confiando nela eu disse assim vai ser agora então já faz 10 anos que eu estou como MEI e foi uma oportunidade muito grande pra mim porque abriram portas pra mim pro meu empreendimento muito bem Rita aguenta só um pouquinho porque eu acho que a gente não conseguiu colocar todo mundo no ar pessoal vai nos sinalizando aí se vocês conseguem ver a Rita se vocês conseguem ver a Bete porque está todo mundo aqui dizendo que só está só está me enxergando só estou vendo a Marcele não por favor o show é da Rita e da Bete vamos me aviso se vocês estão conseguindo vê-las que elas estão aqui lindas e preparadas para falar com vocês agora sim Ana Luíza obrigada agora sim agora estamos todas sendo vistas muito bom Bete a Rita estava contando aí como é que iniciou o passo e é uma cliente você conhece essa cliente dela por um acaso por um acaso por um acaso sou eu por um acaso ela morreu fala aí pra gente como é que foi esse momento então a Rita ela começou com muita garra é uma empreendedora eu posso confirmar pra vocês que realmente é uma empreendedora como muitas como muitas que nós encontramos como muitos que nós encontramos aí no mercado e que estão à busca de um local de um local dentro do mercado e a Rita ela fazia o seu trabalho começou lá pequenininha e tal e a gente dando uma força e aí começamos a conversar sobre a formalização eu me lembro de uma conversa em que ela ela tinha um pouco medo de empresariar ah mas será você uma empresa uma empresa uma empresária né tal e aí nós fomos conversando e sabe o que aconteceu Marcele a Rita quando ela ela se formalizou ela floresceu a Rita ela a mesa que eu trabalhava a minha bancada meu console era uma uma mesa de sabe aquelas de máquina de costura aqueles pés de máquina de costura com uma tábua em cima e um espelho e foi assim que eu comecei e eu sempre tive assim muito talento vamos dizer pra vendas eu sempre gostei muito de vendas e junto com o salão eu comecei a a pôr outras coisas pra vender então voltando um pouquinho é quando eu me formalizei eu pude tirar o empréstimo no no banco do povo e isso é com esse empréstimo eu conseguia aumentar o meu salão na época eu tinha três salas porque eu trabalho na minha casa só que não tem contato com a casa mas é é na casa bom não sei se deu pra entender a sua casa é dentro do seu imóvel mas a sua casa é separada funciona separadamente do salão tem entradas né separadas tem a realidade de muita gente né o Bete isso é a realidade sim muitos salões de beleza abertos hoje né em residência pode falar Rita e aí eu usei três cômodos o salão onde eu cortava cabelo uma sala no meio que era onde eu fazia depilação não eu tinha uma loja que eu vendia roupas e a outra sala eu fazia depilação e unha e foi um momento muito bom muito bom mesmo eu ganhei muito dinheiro nessa época aí em 2015 veio aquela crise né que o país teve então aí eu comecei a as coisas diminuíram um pouco entendeu até mesmo pela procura as pessoas começaram a economizar mais a ter outros né o outro pensamento prioridades isso prioridades então aí foi diminuindo hoje eu já trabalho já faz meus filhos eram pequenos mais uns uns 18 anos talvez que eu trabalho só que antes eu não não era MEI aí uns 10 anos faz que eu sou MEI então foi assim eu consegui o o empréstimo no Banco do Povo e com isso eu aumentei e foi muito bom eu fiz cursos eu tive oportunidade de aprender mais sobre a minha profissão no Sebrae também eu fiz curso lá então foi muito bom muito bom mesmo Ô Beth seria legal você comentar um pouquinho que a gente sabe que muita gente tem dificuldade de separar a empresa da casa da residência de deixar de se enxergar como empresário você deve receber isso no dia a dia do seu atendimento e hoje a gente vendo o depoimento da Rita de quanto que isso mudou ali para a trajetória para a trajetória do negócio dela quanto isso mudou em atitudes que ela tomou ali para frente queria que você falasse um pouquinho quais são as principais dificuldades quando uma pessoa decide pela formalização até ela chegar nesse passo É justamente essa visão do mercado entender que ela faz parte de um mercado e que ela precisa se posicionar enquanto empresária então começar uma coisa interessante que a Rita sempre fez eu lembro de nós conversarmos a respeito algumas coisas é separação do dinheiro o que pertence ao empresário como um prolabore o investimento que ela vai fazer a Rita ela contou o passo a passo dela ela se formalizou ela foi fazer o curso ela começou a fazer estética também depilação ela entrou num outro mercado então abriram portas para ela que ela não reconhecia antes o profissional quando ele consegue enxergar-se empresário o mercado abre e ele começa a perceber outras possibilidades então muitas vezes hoje eu fico pensando nisso nesse momento do covid-19 da quarentena quantas pessoas estão se fechando ao invés de olhar e pensar poxa quais são as oportunidades que o mercado me traz e foi isso que eu vi na história da Rita quando ela se formalizou ela deixou de ficar só cuidando de cabelo só de unha ela foi para estética ela foi para vendas ela começou a colocar moda dentro do salão foi muito bacana ver esse crescimento esse desenvolvimento dela e muitos podem viver isso se começarem a se olhar e se enxergar enquanto empreendedor pode falar Rita fala pode falar uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar hoje eu não vendo roupas mas eu comecei um negócio com sapatilhas junto também com o salão então é incrível eu vi a Vanessa falando sobre fazer propagandas usar as mídias e foi incrível que as minhas vendas estavam paradas por causa da pandemia mesmo e aí a minha filha chegou e disse mãe vamos pôr no status para ver o que acontece e foi incrível no final de semana eu vendi alguns pares de sapato que eu não vendia já há algum tempo então ele não pode completando falando um pouco mais do que a Beth acabou de dizer nós não não podemos desanimar as coisas elas estão um pouco complicadas mas se nós usarmos de criatividade vai dar certo vai dar certo tem dado comigo comigo tem tem acontecido Marcelo eu quero fazer um link com essa colocação da Rita posso fazer? com você Rita obrigada é muito legal né Beth você ver que as histórias se repetem e todo mundo tem um início pequeno como foi o da Rita já vai criando oportunidades já vai pensando em algo mais e vai prosperando sempre com orientação deixa eu aproveitar que tem muita gente perguntando quem entrou e a live já tinha começado e no momento importante aqui da live algum problema técnico travou essa live vai ficar gravada tá gente então vocês podem ir lá no Facebook do Sebrae São Paulo ou no Youtube aproveita e já curte a página porque vocês já ficam sabendo de todas as novidades já fica sabendo que horas começa a live e amanhã já aparece pra você mais fácil então vamos dar uma curtida lá na nossa página e depois vocês podem voltar lá e assistir a live todinha desde o começo sem problema nenhum que esse conteúdo vai estar lá tem pessoal perguntando com relação ao material que a Vanessa apresentou nós também estamos estudando uma forma de disponibilizar isso pra vocês também Beto sabe o que eu queria que você falasse um pouquinho tem uma pesquisa do Sebrae que mostra que 71% dos meios perceberam aumentando as vendas após se formalizar eram gente que já tinha uma atividade e depois que fez a formalização como microempreendedor individual viram aumentar as vendas queria que você falasse um pouquinho porque tem um monte de fator envolvido nisso né Beto tem poder vender pra outros tipos de clientes que antes não podia se falasse um pouquinho qual é esse impacto nas vendas olha o impacto que acontece principalmente eu acho que é ele começa com o psicológico então a pessoa ela se vê como empresária e aí ela começa a se comportar como empresário então já muda aí o comportamento da pessoa a forma como ela trata os seus clientes a forma como ela se posiciona diante do fornecedor tá e as portas começam a se abrir por quê porque o microempreendedor individual ele tem uma série de na parte de nota fiscal por exemplo eu posso vender pra uma empresa por que que eu posso vender pra uma empresa eu posso prestar serviço pra uma empresa por quê porque como microempreendedor individual eu tenho acesso a nota fiscal que é justamente o que pegava às vezes quando eu sou autônomo eu não consigo atender de repente uma empresa por quê ela precisa da nota fiscal pra poder fazer os seus lançamentos fiscais uma outra coisa importante aí alguns não sabem desse detalhe mas como microempreendedor individual eu posso entrar em licitações públicas também e tem mais um detalhe licitação pública eu posso participar e ainda com vantagens porque o microempreendedor individual dentro da da lei da lei geral ela diz que o microempreendedor individual ele tem prioridade diante de outras empresas então olha quanto benefício quanta coisa pode vir a respeito de formalização a partir da formalização tá então é abrir os horizontes é abrir as possibilidades e buscar cada vez mais oportunidade você tinha essa ideia Rita quando você se formalizou conhecer esses benefícios todos então eu não sabia que eu podia tanta coisa eu fui as conversas mesmo com a Beth depois lá eu disse nossa tanto é que eu posso contar uma coisinha hoje eu pode claro eu atendi um cliente e aí ele tava me dizendo que ele presta serviço pra uma empresa e eu falei pra ele você já tem um meio? e ele disse não, não tenho eu disse mas por que você não abre o meio? uma aí eu comecei a citar as vantagens do meio pra ele e olha eu falei bem assim não que eu esteja desejando a tua a tua morte mas assim mas você sabe que tem até tem até um seguro pra você quando é pouco mas ajuda né no todo o processo né aí ele deu risada né nós rimos olha não perca tempo e tem outras pessoas também eu até hoje comentei com uma pessoa que tem alguns amigos meus que eu já falei né pra abrir o meio e eles abriram e foi assim as coisas é o que nós estamos falando as coisas elas se abrem você você tem outra visão entendeu e principalmente porque todo o meio ele é um empreendedor pra isso é um empreendedor ele tem essa essa ambição de de crescimento né e as vezes nós deixamos isso ficar um pouquinho abafado entendeu a gente sei lá se guarda um pouco e e quando a gente descobre que você pode mais você quer o mais entendeu foi o que aconteceu comigo muito bom Beth deixa eu aproveitar que a pergunta do Luiz Fonseca teria alguma empresa que poderia não aceitar a nota fiscal de um MEI se ela falando com relação a fornecer o que que significa poder fornecer pra empresa o microempreendedor individual ele tem as mesmas vantagens os mesmos direitos de qualquer outra empresa a nota fiscal de um MEI é a mesma nota fiscal de qualquer outra empresa tanto que se ele for comércio ele pode utilizar o emissor que nós temos na base do SEBRAE é o mesmo emissor que uma ME vai usar o mesmo emissor que uma EPP vai usar que é a empresa de pequeno porte ou a média empresa então ele tem os mesmos direitos algumas pessoas eu já percebi no atendimento que alguns se colocam assim eu pergunto você tem CNPJ por exemplo estou fazendo atendimento eu faço a pergunta pra pessoa você tem CNPJ ah não eu tenho MEI mas MEI é um CNPJ entendeu então as pessoas as pessoas acham que o MEI é uma categoria inferior ela é uma categoria inicial não é inferior ela é inicial é inicial pra que você possa crescer então o MEI ele vai de até 81 mil reais de faturamento ano se nós dividimos isso por mês vai dar 6.750 a partir daí ele começa a passar pra ME que vai até 360 mil então a ideia é você ir crescendo cada vez mais então o MEI ele tem os mesmos direitos sim sem problema nenhum nenhuma empresa tem a não ser que a empresa tenha alguma lei interna mas legalmente todos estão aptos a atender qualquer empresa com as suas notas fiscais e você estava explicando aí o limite do faturamento que é no ano né Beth não necessariamente é obrigado a faturar 6.750 todo mês você pode um pouquinho né explicar um pouquinho isso vamos lá como é que é essa migração que é essa migração porque muita gente tem dúvida na migração já eu viro do dia pra noite já começo a pagar mais explica um pouquinho por favor como é vamos lá então o MEI ele fatura até 81 mil ano que eles dividem por 12 dá 6.750 mas vamos supor eu trabalho com festa com bolo alguma coisa assim teve um casamento dois casamentos no mês eu faturei 10 mil mas aí nos próximos meses eu faturo 6 mil faturo 5 mil 4 mil então no final do ano na minha contagem no meu controle financeiro eu tenho que ter trabalhado em cima ter atingido o limite de 81 mil mas ainda tem um detalhe nós temos ainda uma parcela que eu posso ainda ultrapassar de 20% então o microempreendedor individual ele não deixa de ser microempreendedor individual se ele faturar até 20% em cima dos 81 mil no final do ano ainda é um é um período que ele ainda pode ajustar ele vai pagar a diferença em cima desses 20% mas ele continua a MEI no próximo ano ainda ele não desenquadra da categoria ele não desenquadra diretamente e um outro e um outro detalhe importante que eu acho que muitas pessoas têm dúvida também é que o desenquadramento ele não acontece automático as pessoas precisam por isso que nós falamos eu gosto de falar o seguinte o MEI tem três obrigações se ele cumprir com essas três obrigações vai ter problema com a empresa dele porque também é uma cultura que nós temos de que abrir uma empresa é um grande problema e não é um grande problema é a solução agora como MEI três obrigações primeira eu preciso pagar o meu boleto rigorosamente em dia a Rita falou dos benefícios do microempreendedor individual ele vai ter os benefícios do INSS como a Vanessa explicou pra gente no slide onde ela mostra o que eu estou pagando com esse valor ele vai ter os mesmos benefícios que teria se ele tivesse pagando o INSS dele a parte como autônomo ele tem que pagar rigorosamente em dia pra ter esses benefícios ele precisa fazer um controle financeiro quando eu coloco isso as pessoas olham assim meio toito falam assim peraí mas eu não sei fazer controle financeiro sabe sim sabe quando você chega no final do mês que nem eu vi a Rita fazendo no caderninho dela anotando cada trabalho que ela fez cada serviço cada unha cada cabelo e ela anotando ali isso é controle financeiro eu não preciso ter um Excel uma planilha maravilhosa não eu preciso anotar todo o faturamento isso é controle financeiro e é importante anotar né Beth porque não vai lembrar depois na hora de preencher não lembra não lembra não lembra já passou por isso Rita esquecer uma anotação passou um sufoco ali então como a Beth falou eu uso o caderno eu ainda sou do tempo do caderno então eu não esqueço não 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 teve esse momento que eu esqueci por causa disso todo dia eu anoto o que eu fiz no dia então aí no final do mês tiro pro labore e o restante fica pra empresa pago contas e assim que eu vou fazendo entendeu e até hoje eu não esqueci eu tô em dia faço eu sigo o tempo do caderninho então isso tem me ajudado bastante é isso mesmo eu acho que você poderia falar do pro labore né o meio falar de pro labore coisa legal né a Rita tá super instruída porque eu acho que quem às vezes vai começar nessa jornada né a pesquisa também mostra que muitos meis que abriram antes eram funcionários com carteira assinada né estão acostumados a ter um salário e aí na vida de empresário isso muda né esse salário vai ser o pro labore queria que você explicasse um pouquinho o que é isso como que eles devem considerar isso porque às vezes não é aquilo que ele gostaria de ganhar mas aquilo que a empresa é capaz de fornecer né queria que você explicasse aproveitar essa deixa que a Rita deu porque é muito importante essa parte do pro labore é se vocês observaram a Rita falou o seguinte ela falou eu faço todas as anotações daí eu tiro o pro labore eu tiro o investimento da empresa eu tiro as contas então é assim mesmo que precisa ser pensado o pro labore o pro labore é o salário do empresário ah mas aí a pessoa fala assim poxa mas então e o resto do dinheiro pertence a quem não pertence a mim eu sou dono da empresa e não sou dono do dinheiro né não é dono daquela parte e como é que eu calculo o pro labore algumas pessoas também falam assim Bete como é que eu calculo o pro labore você vai definir oba então eu quero ganhar 10 mil por mês maravilha trabalha pra você ganhar um pro labore de 10 mil por mês mas você tem que ajustar o seu pro labore é fácil de você pensar no seu salário que é chamado de pro labore você pega as despesas básicas que você tem na sua família o necessário pra você sobreviver com a sua família com compra com aluguel seja o que for soma tudo ali e define o seu pro labore a partir do momento que você define o seu pro labore e o que sobra pertence a sua empresa pra você reinvestir na sua empresa pra você colocar um espelho maior pra você colocar no caso da Rita colocar um espelho maior ela colocou uma porta de correr lindíssima toda de vidro lá colocou araras ela fez isso é investimento dentro da empresa e eu faço com o dinheiro que sobra por isso que eu preciso definir o meu colabório o meu salário eu vou viver daquilo por enquanto conforme a empresa for crescendo eu posso ir me dando um aumento muito bem a Rita teve um problema técnico caiu daqui a pouquinho ela já volta agora vamos aproveitar então aqui Bete que tem bastante pergunta o Cícero aqui a Maria Angélica tá lembrando que você falou só duas obrigações faltou a terceira faltou as três obrigações então vamos recapitular primeira obrigação pagamento em dia segunda obrigação controle financeiro e a terceira é fazer a sua declaração anual essas três obrigações vão deixar você afinadíssimo com tudo que você precisa pra ter uma empresa que vai gerar mais recursos pra você claro que quando nós falamos em controle financeiro gostaria de convidar a todos pra poder fazer os cursos do Sebrae pra você poder entender um pouquinho de fluxo de caixa pra você poder entender um pouquinho mais sobre como fazer controle de estoque olha que legal essa história da Rita das sapatilhas poxa vida ela tinha um problema com relação a espaço e tinha um problema com relação a investimento e aí pensando nós entendemos poxa vida então não preciso ir até a cidade ela tinha essa despesa ainda de ir até a cidade pra poder comprar e trazer o material não então ela começou a vender então quando eu começo a entender o meu público a entender a minha dinâmica e o espaço dela continua o mesmo sabe então isso que é importante é você ter essa visão participa desses movimentos que o Sebrae tem feito as lives essas ações todas porque é isso que vai começar a dar o norte do empresário de sucesso isso aí bom vou aproveitar que agora abri a pergunta pra você tá um monte de gente perguntando a Camila fez duas perguntas muito importantes uma é eu abri mês este ano como faço pra emitir a nota Camila já te convido a assistir a live de amanhã a live de amanhã é dedicada a tirar todas as dúvidas sobre nota fiscal tá isso é uma dúvida muito comum entre os meios na hora de admitir a Vanessa já falou um pouquinho na palestra dela mas acho que a Beth também pode falar um pouquinho mas amanhã a live é específica sobre nota fiscal todo mundo que tem dúvida como proceder na nota fiscal não perca a live de amanhã ela pergunta sobre ela abriu este ano como é que ela faz pra emitir nota pelo jeito acho que ela não emitiu nenhuma né e ela também pergunta se ela precisa de um contador pra abrir o MEI vamos lá importante falar isso né que os contadores todos os empresários me ouçam não precisa de um contador na categoria MEI microempreendedor individual então vocês estão dispensados desse controle fiscal não precisa ter o livro fiscal não precisa fazer lançamento das notas que você emite por quê? porque o MEI ele não tem obrigatoriedade de emitir nota fiscal para pessoa física somente pra outra empresa lembra que a Vanessa comentou isso com a gente tá então quando eu trabalho por exemplo a Rita trabalha pra Beth se eu quiser um retorno da Rita como garantia alguma coisa ela pode emitir se ela tiver mas não tem obrigação de emitir a nota fiscal pra mim tá bom mesmo porque lembrando as pessoas que querem a nota fiscal paulista pra depois ter aquele retorno né que antes dava bastante agora tem dado muito mas as pessoas às vezes falam eu quero nota fiscal por conta da nota fiscal paulista a nota fiscal do microempreendedor individual ela não serve ela não dá retorno não dá estorno de dinheiro pra você no final tá então emissão de nota fiscal uma coisa importante amanhã nós vamos ter maiores detalhes mas eu só gostaria de deixar duas coisas bem claras eu sou prestação de serviço a quem eu peço o emissor de nota fiscal a prefeitura tá presta o serviço pra alguém como eu vou emitir nota fiscal você faz a sua inscrição municipal você solicita no seu no seu município na prefeitura a emissão da nota fiscal você vai fazer pelo emissor da prefeitura não tem custo nenhum tá sou comércio ou transporte como é que eu faço emissor que o SEBRAE tem a base hoje então você vai adquirir um certificado digital você vai adquirir login e senha no posto fiscal e depois baixar o emissor do SEBRAE amanhã vocês vão ter mais detalhes mas isso é mais ou menos isso muito bom Edivan Varenga tá perguntando eu trabalho em uma empresa posso abrir MEI quem é funcionário de uma empresa pode abrir MEI pode abrir MEI Edival Edival só vou dar um recado Edival eu vou dar um recado pra você você pode abrir o MEI só tem um detalhe que você precisa se atentar se isso não for relevante pra você sem problema nenhum você abre o MEI enquanto está como funcionário se você amanhã ou depois fizer um acordo se a empresa te mandar embora e se o seu salário dentro dessa empresa for acima de mil e quarenta e cinco reais que hoje é o salário mínimo do nosso estado você não terá direito ao seguro desemprego se isso não for relevante não minha empresa tá bombando eu vou sair porque eu vou tocar a minha empresa não me preocupo com seguro desemprego então tranquilo pode abrir sim aliás é uma boa forma de começar né o Rita sim tá com ali a vida certa Bete desculpa eu tô vendo se a Rita eu também olhei aqui a Rita tá com o problema técnico pra entrar mas nós estamos tentando recolocá-la aqui conectá-la aqui com a gente Bete a pessoa tá planejando a empresa tá com o seu salário e nas horas vagas vai tocando uma outra atividade né muitos meios vieram de uma segunda sim com certeza as empresas nasceram de uma segunda renda de uma segunda atividade da pessoa é uma forma interessante de começar né Rita é a realidade não tem problema é a realidade na verdade Marcele a realidade das pessoas é essa ela vai tocando a sua empresa paralela e de repente um momento ela vai perceber que dá pra ela sobreviver lembra que nós falamos do ProLabore então quando eu consigo se eu consigo faço controle eu percebo que eu consigo sustentar minha família com o meu ProLabore é hora de você né se colocar 100% na sua empresa daí pra ela deslanchar deslanchar e o Marcos Ferreira faz uma pergunta também parecida mas ele é funcionário público funcionário público funcionário público já tem alguns detalhes funcionário público se for municipal precisa olhar o estatuto né a convenção do município pra saber dentro do seu contrato o que é que reza se você pode ou não ter se for federal ou estadual não pode pode tá a Drica Xavier tá falando ela não fez a declaração esse ano e desde então ela não pagou mais as obrigações ela deve estar com os boletos atrasados como é que eu faço não é difícil né não tem como regularizar né Drica corre lá no portal do empreendedor você tem a opção de fazer parcelamento tá se você tiver muito tempo em aberto você tem a opção de fazer parcelamento se você não tem muito tempo uma grande sugestão que eu dou e eu acho que vale pra muita gente é o seguinte coloca assim ó no seu controle financeiro nas suas despesas eu vou pagar a parcela atual pra me manter em dia e vou pagar uma duas parcelas atrasadas tá não importa quantas você tem naquele mês você conseguiu pagar a sua atual e mais duas atrasadas perfeito vai chegar uma hora que isso tudo vai juntar e você vai ficar adimplente novamente tá agora é importante você não consegue ter acesso nem aos boletos se você não fizer a sua declaração anual que é muito simples também vai ter uma taxinha lá uma multinha tá em torno de 25 a 30 reais mas faça a sua declaração dentro do portal é muito simples quando nós entramos no portal tem um detalhe que eu gosto de colocar pras pessoas normalmente as pessoas não olham mas as respostas estão todas sabe aonde dúvidas frequentes abre o portal do empreendedor ponto gov ponto br lembra sempre desse finalzinho gov ponto br pra não cair naqueles que não são oficiais né e depois eles querem cobrar alguma coisa de você fiquem bem espertos se cobrarem qualquer boleto não é o do governo tá não é o portal do empreendedor então entrou no portal do empreendedor você vai solicitar fazer a sua declaração anual é muito simples vai pagar a multinha e depois você começa a fazer os pagamentos pra chegar ficar adimplente novamente e tocar a vida e fazer a empresa crescer o Carlos Tamarossi fez ao contrário seu MEI posso ser registrado por alguma empresa tem algum problema pode não tem não tem tem problema nenhum e se a pessoa é registrada resolve mudar o MEI para o nome do cônjuge quer trocar o MEI para o nome do esposo por exemplo pode a pergunta da Raquel não pode Raquel sabe por quê tem que encerrar microempreendedor individual esse é o nome do MEI quando nós falamos MEI é microempreendedor individual lembra que a Marcele mostrou pra gente alguns na descrição ela falou tudo que for asterisco nós precisamos é obrigatório o preenchimento todos os dados pessoais não podem ser alterados então eu não consigo mesmo que você queira falar assim ah eu quero mudar meu nome eu não quero mais chamar a Bete eu quero deixar só Proença Bonilha não não posso porque desde o momento que eu abri eu tenho que abrir com o nome que está nos meus documentos então a alteração de nome não dá você encerra o seu MEI e abre o MEI para sua esposa ou você mantém o seu MEI e abre o MEI para sua esposa e quando você quer tem muita pergunta aqui também quando você quer encerrar o seu MEI daquela atividade e abrir com outra atividade com outro KINAI que a gente fala não precisa encerrar nesse caso Marcele é só fazer alteração você pode fazer alteração olha vamos começar então de novo o que eu não posso alterar nome CPF os dados pessoais tá isso eu não posso alterar o que eu posso alterar endereço atividade tipo de atendimento por exemplo eu abri como ambulante ah deixei de ser ambulante agora por conta do COVID não quero sair mais em contato com as pessoas vou começar a vender online posso fazer essa alteração que é a forma de atuação do MEI então a única coisa que eu não altero é nome e documentos e não posso passar o meu CNPJ pra ninguém o restante de tudo você pode fazer alteração e é muito simples vamos lá gente nós estamos mil pessoas logadas aqui só no YouTube são muitas perguntas eu estou tentando às vezes juntar uma pergunta com a outra tá se a Bete não conseguir responder todos aqui o pessoal do chat também ajuda nas respostas depois você também tem aquela opção que eu falei de ir no 0800 570 0800 e continuar o atendimento muitas pessoas perguntando se recebem o Bolsa Família a Rita voltou a gente vem zenda de volta a Rita obrigada nossa deu um probleminha aqui técnico perdi muita coisa? não nós estávamos respondendo perguntas fica tranquila tá bom Marcele eu acho que agora a Marcele ficou então Rita vamos continuando aqui enquanto a Marcele não volta nós estávamos falando aqui sobre os benefícios do MEI e estávamos falando também sobre a atuação do MEI você já chegou a fazer alguma alteração no seu MEI? você teve que fazer alguma alteração de atividade alguma coisa assim? então só o KINAI que eu acrescentei eu acrescentei as vendas e também agora nós estamos com outro negócio que é empresa aí é o negócio do seu esposo né? isso do meu marido isso você quer contar mais ou menos pra gente o que é que é a ideia de negócio dele como que ele está fazendo então ele ele compra produtos de uma empresa numa fábrica e aí ele revende pra condomínios entendeu? condomínios e pessoas também físicas né? pessoas assim então ele vende pela internet e ele estava trabalhando quando ele começou esse negócio não estava? sim estava trabalhando porque nós tivemos nós tivemos uma pergunta um pouquinho antes de você retornar onde a pessoa estava dizendo sobre isso será que eu posso ter um MEI e ainda assim trabalhar? então era o caso do seu esposo né? sim ele estava fazendo isso ele podia trabalhar mas como o negócio graças ao bom Deus está indo bem então agora ele só está com a revenda mesmo de produtos por enquanto ele entrou nessa mesmo pra ver se anda entendeu? mas está indo muito bem graças ao Deus estão vendo só então o pessoal que estava fazendo a pergunta dá para começar como MEI desculpa começar como o meu negócio paralelo ao meu trabalho? dá desde que a sua profissão não exija que não tenha um requisito lá dizendo que você não pode atuar como funcionário e como empreendedor então se isso acontecer tranquilo mas é interessante é uma coisa que eu gostaria de destacar enquanto a Marcela não volta a gente vai aqui tocando e vendo mais ou menos essas coisas eu só não estou enxergando as perguntas vou até dar uma olhadinha aqui para ver mas uma coisa interessante né Rita olha só ele trabalhando começou o negócio paralelo e agora já está tocando só o negócio do MEI né muito bom e quais quais tem sido as estratégias dele nesse momento agora da pandemia para venda então é como eu te falei ele está trabalhando pela internet ele vende produtos e faz a propaganda e também ele vende para condomínios então eles vão com todo é ele e o outro rapaz né que trabalham juntos então na entrega dos produtos eles procuram ir sempre de máscara eles estão sempre com o equipamento adequado para chegar até o cliente estão trabalhando mais digitalmente então isso mais digitalmente está vendo então não não precisa parar né por conta da pandemia não a Marcele voltou vamos lá Marcele como você agora voltei hoje está com emoção hoje é muita a gente vai se ajustando ao vivo é assim mesmo o importante é passar esse conteúdo deixei vocês em ótima companhia vocês vão ter dificuldade de nos ver nos ouvir vamos avisando aqui que a gente vai se acertando até o final Rita eu queria que você falasse um pouquinho que na hora que você caiu eu já ia te perguntar vou fazer cursos de gestão no Sebrae né e buscar informação aí para te ajudar na empresa queria que você falasse um pouquinho como é que esse apresentizado te ajudou a Beth comentou que todo esse seu estudo e conhecimento mudou a sua atitude como empresária isso trouxe mais rentabilidade para a sua empresa se você falasse um pouquinho como é que era a Rita de antes desse conhecimento de depois então antes por exemplo todo o dinheiro que eu fazia no mês eu gastava sem sem noção entendeu assim pagava as contas e depois o que sobrava era para eu gastar e com o curso que eu tive lá eu aprendi o que eu já até comentei que eu devia ter o meu prolabório o que entra o que sai por exemplo as vendas quanto eu paguei quanto eu gastei por exemplo a primeira vez que foi viagem eu incluí tudo eu incluí o combustível o pedágio alimentação no local então aí depois quando eu trouxe as sapatilhas eu estou falando recente que é a sapatilha eu acrescentei todo o gasto eu dividi pelo o tanto de sapatilha que eu tinha e eu coloquei agreguei o valor que eu tudo o que eu gastei em cada sapatilha eu aprendi a saber quanto isso a pôr o preço quanto custa para mim quanto que eu vou vender para eu ter um lucro entendeu foi isso que eu fiz muito bom Bete eu queria que você comentasse um pouquinho Rita eu sei que você conseguiu o crédito acho que foi no bloco do povo se não me engano queria que você falasse um pouquinho com relação ao acesso ao crédito porque tem muita gente perguntando Bete aqui a Karina Diniz está perguntando você tem alguma vantagem de abrir conta jurídica ou ela pode continuar com a conta pessoa física dela olha só conta jurídica é da empresa conta pessoal é do seu prolabore tá então tudo separadinho tudo separadinho esse é o melhor caminho então abre sim você vai ter vantagens e você vai poder fazer o seu controle financeiro de uma forma mais justa mais certa mais clara sabe o que você vai começar a pensar você vai falar assim aquela conta não é minha aquela conta é da minha empresa então eu não posso ficar mexendo naquilo lá então é uma forma de você também ter essa visão o que é da empresa é da empresa e o que é seu é seu sempre separar sempre separar e aí no caso de também acessar o banco chegar lá com o pedido do crédito vai fazer a diferença você tem uma empresa inclusive na conta você chega com a atitude de empresária porque você tem uma conta jurídica é muito diferente a visão é outra tá e você com certeza para o CNPJ você vai ter muitos benefícios olha só como importante até que no Sebrae quando nós abrimos o cadastro para o cliente fazer cursos se ele se cadastra ele vai ter uma gama de cursos que já é bastante mas se ele se cadastra como CNPJ nossa aí abre um mundo de oportunidades para ele dentro do Sebrae a mesma coisa acontece dentro das instituições financeiras dentro do mercado quando você se cadastra a Rita vai poder confirmar isso Rita quando você teve começou a ter o seu adquirir o seu CNPJ você comprava nas prateleiras das lojas onde todo mundo compra? sim antes de ter o CNPJ sim e depois como é que você até o preço é outro porque quem tem o CNPJ tem mais a palavra abrangência abrange mais você pode comprar mais e com preço bem mais baixo estão vendo? é isso a diferença é essa a experiência da Rita já conta para a gente é a importância do CNPJ da formalização Bete o Firmino Lopes de Sá está perguntando muita gente perguntou com relação a aposentadoria eu vou aproveitar a pergunta dele gostaria de uma orientação sobre qual curso desculpa não é Firmino deixa eu fazer não do José Marcos Geri Soler depois eu vou fazer Firmino Lopes eu trabalhei como assalariado por muitos anos e agora sou MEI é somado todos esses anos de assalariado e agora do MEI para minha aposentadoria pode juntar? sim vai juntar sim vai dar continuidade então se você trabalhou 20 anos como assalariado e agora no restante no final até essa nova contagem e tudo mais para você ter direito a aposentadoria vai somar sim com certeza tá e agora sim a pergunta do Firmino que era para dar sequência ao que a Rita estava falando da questão do curso gostaria de uma orientação qual o curso melhor para mim que estou iniciando como MEI se é de empreendedorismo ou de gestão pode falar o que a gente tem disponível Beth para ajudar quem está aí no começo no primeiro passo da trajetória de MEI olha essa semana pelo que eu vi da grade nossa aqui de temas ela já está nessa sequência perfeita então primeira coisa Firmino não perde nenhuma live dessa semana não perca tá porque você vai ter já essa sequência mas dentro do portal do SEBRAE para você fazer cursos quando nós voltarmos presencialmente você procurar o escritório mais próximo o que eu aconselho você a fazer alguns cursos que vão te dar essa visão do seu planejamento então entender um pouco mais sobre fluxo de caixa isso é gestão de empresa fluxo de caixa controles financeiros se você trabalha por exemplo com vendas um controle de estoque isso é muito importante tá o empreendedorismo ele vai fazer parte da sua vida no seu dia a dia e você vai começar a sentir sede de empreendedorismo então você vai começar a querer entender um pouco mais sobre comportamentos empreendedores que nós temos cursos específicos também para comportamento empreendedor porque existe uma uma forma de você poder se moldar enquanto empreendedor tá que são os comportamentos empreendedores nós temos curso para isso também mas começa com esses de gestão para você porque dentro dos cursos de gestão você vai começar a ter esse comportamento já está tendo só por essa pergunta a gente já percebe já está tendo sede de conhecimento isso vai ser muito bom tá muito bom tem uma pergunta aqui da Rosângela que a Rita pode dar a opinião dela e da Beth auxiliar qual é o momento certo para saber se já pode tirar um prolabore Rita você desde o começo já tirou seu prolabore qual foi o momento não bom todo começo ele é um pouquinho complicado porque tem todo o gasto você tem que tirar pagar todas as as contas para abrir o teu negócio mas o que eu fiz no começo eu não tinha um prolabore bom eu tinha um prolabore mais ou menos aí depois que a coisa foi melhorando então aí eu consegui ter um prolabore melhor foi assim que eu fiz então não foi de imediato foi depois e aí você pode falar Rita mas você sempre teve um prolabore sim eu sempre tive um um tanto uma retirada uma retirada isso é uma retirada porque isso porque isso é importante alguns falam assim ah mas eu não estou tirando nada da empresa porque ela está começando mas você precisa tirar precisa você precisa você precisa definir se a sua necessidade hoje seria um prolabore ideal por exemplo mil e quinhentos reais mas a sua empresa não rende mil e quinhentos reais para você poder tirar esse prolabore hoje tira trezentos tira quinhentos porque você precisa sentir é psicológico isso também a pessoa precisa sentir que ela está sendo remunerada remunerada e instigada a querer mais então você pode fazer uma meta eu vou tirar por seis meses quinhentos reais a partir de seis meses eu tenho que fazer a minha empresa se desenvolver a ponto de eu poder mudar para oitocentos reais entendeu então você vai colocando metas e isso vai instigando você a criar novas oportunidades para a sua empresa para ela poder crescer entendi a Sara Vieira está perguntando uma coisa que eu achei importante orientar principalmente com relação a KINAI e licenças tá Beth abri um MEI para ser vendedora ambulante posso colocar uma plaquinha no portão para vender meus produtos tendo que acabei de abrir e a primeira parcela vai vencer no mês que vem ela abriu o parcelo ambulante e decidiu vender na casa dela o ambulante você vai depender muito do seu município mas o conselho que eu dou é o seguinte antes de você optar pela pelo segmento pela atuação de ambulante verifica na sua cidade a possibilidade de ser um ambulante porque por exemplo aqui em Sorocaba o ambulante ele é categorizado por aquela pessoa que trabalha em pontos específicos em alguns lugares o ambulante é aquele que sai vendendo na rua aqui em Sorocaba não pode vender na rua então você precisa saber primeiro aliás todos precisam saber primeiro a Vanessa falou procura a prefeitura para você poder saber o que é que você pode fazer então a colega que falou aí a respeito dela ter colocado a plaquinha ela precisa fazer essa alteração tá ela precisa fazer essa alteração porque agora ela está com um ponto fixo tá bom porque daqui a pouco a prefeitura pode até uma denúncia às vezes acontece isso né infelizmente mas uma denúncia vai lá ela colocou uma plaquinha lá e ela era ambulante entendeu às vezes a pessoa não gosta muito de ver a gente se desenvolvendo e aí ela vai ter complicações então é muito simples se você tiver alguma dúvida entra no 0800 que a Marcele falou e nós podemos orientar você passo a passo como fazer mas é importante manter certinho o KINAI que você está atuando tem muita gente que eu acho que está com dúvida do KINAI só não está sabendo aqui dizer o nome mas como é que eu acho o nome eu faço pães doces e salgados como é que eu acho o nome para o que eu faço é o KINAI é o KINAI na verdade na verdade assim KINAI é o código da atividade porém ele vai estar lá no portal como atividade permitida é assim que você vai encontrar atividade permitida uma coisa importante que a pessoa precisa pensar na hora dela escolher o seu KINAI esses dias por exemplo eu atendi um rapaz que ele é engenheiro engenheiro elétrico e ele falou Beto eu estou desempregada eu vou começar a fazer serviços para fora então eu como engenheiro elétrico eu vou fazer instalações elétricas nas residências nos comércios como é que eu posso abrir um MEI ele vai abrir um MEI como eletricista não vai existir a categoria engenheiro elétrico vai existir a categoria de eletricista porque o microempreendedor individual o foco é a formalização daquele que era informal que era o pedreiro que era o carpinteiro que era a manicure a cabeleireira o eletricista então profissionais que existem que tem uma regulamentação ele não vai encontrar a sua atividade lá dentro tá muito bem tem muitas perguntas aqui do Top do Ortev e da Renata Natinha tem uma ME parada tem muitos anos compensa fechar ela e abrir um novo MEI a outra que também tá dizendo que tinha uma empresa LTDA inativa posso me cadastrar como MEI olha só vou dar um conselho tá um CNPJ antigo um CNPJ de 10 anos 12 anos 15 anos 8 anos quando você entra vai solicitar um empréstimo quando você vai solicitar uma compra um cadastro no fornecedor ele quer saber quanto tempo você está no mercado então eu sempre falo para as pessoas um CNPJ mesmo que ele esteja parado mas que ele seja um pouquinho mais velho valorize porque você já entra no mercado com um passo à frente na hora de você conseguir um cadastro com um fornecedor por exemplo então o que você pode fazer tá inativo você vai ter que olhar claro se tem alguma pendência vai ter que ajustar tudo isso quem tem que fazer nesse caso é o contador você não precisa de contador quando você já é MEI se você não é MEI quem vai ter que fazer todo o processo de desenquadramento para você é o contador então chega para ele e fala eu tenho esse CNPJ que está parado desde que você cumpra com as exigências do MEI ou seja você não tenha sócio que você fature até os 81 mil ano que você tenha somente um funcionário e que você se enquadre dentro das atividades permitidas aí você pode sim fazer o migração você sai de ME ou limitada e passa a ser um MEI tá mas valorize o seu CNPJ velhinho olha os meus branquinhos estou valorizando tem história né tem história né com o CNPJ o Bete olha só a Renata ela está perguntando tem muita gente perguntando se for desligado pede seguro de desemprego se pode o MEI aquela coisa a pergunta dela é o seguinte para quem foi desligado agora e fizeram o MEI perde o seguro de desemprego para quem agora está nesse momento perde então é melhor esperar esperar se você quer receber o seguro de desemprego isso é importante para você receba o seguro de desemprego depois você faz a formalização então tá mesmo que for agora não pode e posso reativar meu MEI após ter sido cancelado Edson Roberto quer saber não o MEI o MEI cancelado aquele CNPJ deixa de existir não tem como reativar ok prestação de consultorias pode ser MEI não está enquadrado né consultoria não consultoria não tem atividade para isso porque é aquele é aquele profissional aquele profissional que nós estávamos falando né ele é um profissional que tem uma outra ele pode por exemplo fazer uma consultoria porque ele é um contador ele pode fazer uma consultoria porque ele é um advogado então são profissionais que tem uma regulamentação dentro da sua profissional nós chamamos de de cunho são atividades de cunho intelectual então aí não vai estar contemplado dentro das atividades permitidas Rita você precisou usar algum benefício no meio algum auxílio doença licença alguma coisa assim depois aproveitar para a Beth explicar como é que precisa ter né que tem que ter um tempo de contribuição para acessar acessar auxílio doença licença maternidade tem aqui uma pessoa falando que ela ela está em tratamento nos olhos há dois anos não conseguiu através do meio auxílio doença se você falasse um pouco Rita você usou algum benefício precisou usar então no momento não até agora eu não precisei então não sei te falar entendeu mas até agora não foi preciso que bom Beth como é que faz para quem precisa utilizar os benefícios lembra quando nós falamos das três obrigações pagamento em dia para ter benefícios então os benefícios estão atrelados ao pagamento em dia você pode ter auxílio doença auxílio maternidade auxílio acidente você vai ter todos a cobertura que você precisar em cima de um salário mínimo tá desde que você tenha cumprido a carência a carência é um pouquinho longa tá ela vai de dez a doze meses as carências vão então por exemplo eu abri o meu MEI hoje né nós estamos em julho a carência ela vai a valer para o meu benefício somente daqui a dez meses mas vamos supor que chegou em dezembro né daqui quatro meses chegou em dezembro eu sei lá me perdi e não paguei no dia paguei era vencimento dia 20 eu paguei no dia 21 sabe o que acontece gente a carência zera e começa a contar de novo eu olha só para vocês terem uma ideia eu recebi duas meninas outro dia as duas eram irmãs tiveram filhos na mesma época e elas chegaram no Sebrae e falaram assim olha só nós acabamos de ter o bebê temos o MEI cada uma tinha um MEI há quatro anos elas já pagavam não estavam devendo nada e elas foram ao INSS e não conseguiram o benefício do auxílio maternidade nós abrimos eu abri um histórico delas de pagamentos no MEI dentro do portal que você tem acesso e você vai saber certinho o que que acontecia com elas durante esses quatro meses esses quatro anos elas faziam assim pagavam seis meses rigorosamente no dia 20 aí chegava um dia lá e apagavam dia 22 no dia 23 o que acontecia a carência zerava e começava a contar tudo de novo quando elas tiveram o bebê elas não estavam dentro do período da carência vencida então por isso que uma das obrigações principais é o pagamento rigorosamente em dia até o comentário aqui da Rita Carla eu tive o auxílio maternidade e foi tranquilo muito bom Rita obrigada aí pelo seu depoimento vamos estamos caminhando para o final queria agradecer muito a Rita viu Rita muito obrigado por você ter se disponibilizado a vir aqui contar sua história para a gente queria saber se você quer deixar alguma mensagem aí para os empreendedores que estão nos ouvindo que já tem uma empresa ou vão iniciar uma trajetória como a sua então eu agradeço a oportunidade e peço desculpa pelos imprevistos aí e eu quero dizer para as pessoas que elas não desanimem que elas têm um sucesso que acreditem que tudo vai dar certo que as coisas vão melhorar e eu acredito que o pensamento positivo ele é importante para todas as coisas então eu desejo sucesso para todos e que procurem ajuda porque o SEBRAE está aí para nos ajudar não é verdade? então aqueles que vão abrir o MEI sucesso aqueles que já tem também obrigada por tudo que ótimo muito obrigada Beth quer deixar também uma mensagem final obrigada pela participação nesse bate-papo respondido as perguntas de todos quem não teve pergunta respondida não fique chateado no chat vai te ajudar a responder também você também pode ligar no 0800 570-0800 e voltar amanhã na live que a gente vai ter mais um especialista aqui de plantão para te responder quer deixar uma mensagem Beth? eu quero complementar o que a Rita falou quando nós pensamos em trazer uma pessoa para contar a sua história e me foi pedido me incumbiram dessa tarefa eu pensei em várias pessoas mas para poder inspirar as pessoas eu achava que era a história da Rita porque como ela falou ela tinha uma bancada um espelho mas ela não contou que a gente sabe por que precisava Rita eu gostaria de complementar com isso sabe por que precisava eu tenho orgulho de você de ter estado lá de ter atendido você entendeu eu tenho orgulho de ter você como referência de uma pessoa de sucesso eu tenho orgulho de saber que antes lavava minha cabeça no tanque e hoje ela tem um ela tem um lavatório maravilhoso super confortável a água ela fala assim água tá boa pra você você quer um pouquinho mais quentinha entendeu então o que eu gostaria de deixar como finalização é acredite no seu trabalho mas acredite também que existem pessoas aí fora existem instituições aí fora que estão prontas para poder ajudar e acreditam em vocês também tá então não desistam do sonho de vocês por mais difícil que seja nós sempre temos uma saída como a Rita sempre encontrou as dela parabéns Rita parabéns Marcele a condução foi maravilhosa muito obrigada pela oportunidade ó querida obrigada eu agradeço a todos vocês pra quem tá perguntando aqui essa live tava gravada a Beth tava bem falando aí não desiste do sonho tem um monte de gente aqui disponível pra te ajudar muitas entidades né a TV tem completamente envolvida há quantos anos levar informação pra empreendedores e o Sebrae essa instituição também há mais de 40 anos só fazendo isso existindo com nossa razão de ser é apoiá-los pra que vocês consigam dar esse passo de realizar o sonho crescer ser competitivo e seguir movimentar a economia que é isso que as pequenas empresas fazem giram esse Brasil então muito obrigada pela participação de todos deixa só lembrar da programação de amanhã não esqueçam o evento vai até sexta-feira todos os dias ao vivo das 17 às 19 mesmo com problema técnico a gente cai levanta e continua de novo ninguém vai perder o conteúdo fica gravado tudo aqui fica gravado é só você assistir depois quantas vezes você quiser vou lembrar que a programação de amanhã entenda a nota fiscal e conquiste novos clientes a turma lá de Boutucatu e de Bauru que vai trazer esse conteúdo pra vocês na quarta-feira organize suas finanças muito importante a Beth estava falando aqui dos controles financeiros a Rita faz um caderninho você também pode fazer no caderninho o importante é fazer então organize suas finanças na quarta-feira não perca na quinta-feira benefícios previdenciários para o MEI todos os benefícios que você tem acesso tem direito cumprindo as três obrigações que a Beth falou então não perca isso porque uma hora pode precisar e é importante saber o que você tem direito pra poder reaver e na sexta-feira e na sexta-feira no último dia um assunto extremamente importante pertinente pra todos são as vendas em canais digitais o mundo está completamente digitalizado as vendas o balcão virou o WhatsApp a vitrine virou o feed do Instagram então você precisa conhecer esses canais digitais pra conseguir aí fazer sua empresa produtiva de pé no ar então na sexta-feira não perca venda pra canais digitais e é isso quero agradecer muito a audiência paciência de todos vocês aí pelos problemas técnicos e a gente espera vocês amanhã tchau, tchau obrigada tchau, obrigada tchau, tchau